E aí, você que está me assistindo, beleza? Eu sou o Bruno e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E agora, galera, chegou o grande momento de a gente dar aquele primeiro rolê com o carro novo. Aqui, que esse carro é uma nave. Ele é muito lindo. Cara, olha essa interna desse carro. Inteira bege, linda, maravilhosa. Rodona. Está muito zero o carro. Os pneus deles é erinho. Galera, eu nem acredito. Que eu consegui comprar esse carro. Para eu que tinha um Gol 1.0, conseguir comprar mais esse carro aqui, é um sonho realizado. E eu só tenho a agradecer a vocês por isso. Muito obrigado por assistir o meu canal. Eu estou conseguindo todas essas realizações por causa de vocês. Eu adorei o BMW, né, gente? Ela é linda, branca por fora, beige por dentro. Para mim, é a versão mais bonita dela. Então, sem mais enrolação, vamos dar uma volta nesse carro. Vamos lá, galera. Chegou a hora. Olha, galera. Vamos ligar ele aqui. E o barulho desse carro, galera, dá para escutar até o som na turbina. Não sei se dá para escutar aí no vídeo, mas ele é subir a turbina. Consegue escutar daí o barulho? Consigo, muito forte. Vamos colocar ele aqui, ó. Nudei e vamos embora. Já vou sair com ele aqui no manual, ó, né? Bom, galera, vamos sair aqui no manual com ele. Vamos ver, ó, daí. Nossa, daí! É a puxada que ele dá, né? Caramba! É forte, hein? Bem forte mesmo. E aí, onde que a gente vai? Vamos ir em um lugar mais afastado, que dê para a gente dar uma esticada melhor com ele, né? Sim. Bom, daí eu vou andar com ele, mas daqui a pouco você vai ter que dirigir ele também. Ih, mas vamos lá, dirigir esse carro. Ah, provavelmente você vai gostar, hein? Um gol eu sei atingir, mas BMW eu acho que não é fácil, não, hein? É bem esportivo mesmo, a direção dele puxa forte para os lados, dê. É? Ô! É só você tirar o volante. Olha lá, dê. É agora. Aproveitar uma retona. Nossa! Tá pega! É muito forte. Muito forte mesmo. Ele dá umas puxadas assim que a gente vai e cola no banco. Rapidinho encosta nos outros carros da frente, dê. É muito potente. Deve estar balançando tudo aí a filmagem. Rapidinho. Ai, meu braço aqui. Galera. Hoje ele está com trânsito, mas mesmo assim, ó, dá para dar uma esticada. Só para a gente ver. Ó, aqui já tem uma partezinha melhor, dê, para acelerar. Nossa! Nossa! Meu boné voou aqui. Meu Deus do céu. Esse carro é muito forte, dê. Nossa, mas ele dá umas puxadonas, né? Aham. Quem diria que um dia eu ia conseguir comprar um carro desse, dê? Incrível, né? Você se esforçou muito para chegar até aqui. Realmente. Você mereceu esse prêmio. Se você está curtindo o meu canal, já aproveita e se inscreve aí. Se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. Isso aí. Bom, galera, aqui a gente está passando agora por um shopping muito bonito aqui, que é o shopping Curitiba. que é muito bonito. Estamos indo para o centro de Curitiba. Olha só que lugar mais bonito. O bonito mesmo é ir para o centro de Curitiba com uma B e W. Vamos pegar os carros. Está começando a diminuir o trânsito, hein? É, está começando a ficar mais afastado da cidade. Foda, hein? Aqui está mais livre. Caramba. Muito top. Deu até um frio na barriga, hein? Olha só, galera, está me surpreendendo. Não gastou nada de gasolina? Poxa. Ele é bem econômico. Deve ter dado uns 15 quilômetros, né? Aham, ele é bem econômico. A direção dele é muito firme, é muito boa. É mesmo, hein? Caramba. Caramba, olha como ele é forte. E é muito bom. Olha na curva. Muito direto. Direto. Esse é o nosso jeito. Caramba, galera. Estou até sem palavras. Ele é muito bom. Olha. Uhul. Ida, você está usando o boné, hein? Está estiloso. Estou estiloso. É muito estilo, eu e o meu boné. Olha só. Meu Deus, o senhor é forte demais. Olha. Caramba. Olha. Eu estava acostumado com o glowzinho. Anda demais, Dai. Nossa, não vejo a hora de pegar aí na estrada. Olha. Meu Deus. Você é louco. Nossa, Dai, anda muito. Galera, ele está aqui no Eco Pro. Já vou pôr aqui, ó. Selecionar o modo Sport. Que daí ele fica mais potente, hein, Dai? Nossa. Olha. Meu Deus. Puxa muito, Dai. Muito forte. Ó. É forte. Mas faz curva também, Dai, que só é ele. Uhul. Realmente, nesse modo Sport, ele ficou muito mais forte. Trocada de marcha dele, eu deixei no automático. Muito mais forte. Quem diria, Dai, que eu andei aqui com o Gol e fiquei pensando que um dia eu ia ter um carro melhor. Verdade. E não é qualquer carro, né? É uma BMW. É um baita de um carrão. Não sei se dá pra escutar aí, galera, o barulho da turbina, mas aqui de dentro dá pra escutar nas trocadas. Bom, galera, agora chegou a vez da Dai dar uma volta. Será que você vai conseguir, Dai? Não sei. Nunca dirigi carro automático. E aí, Dai, você tá preparada? Não. Roda, é pra te dar a sol. Só vambora. Vamos. E aí, será que pega uns 100 por hora? Ô, louco. E aí, Dai, o que você tá achando? Tô achando que eu vou pisar agora. Tá uma pega, Dai. Legal não precisar trocar de marcha. É, né? Tô até com medo, Dai. Tô até com medo? No passageiro dá mais medo. Por quê? Porque parece que é mais rápido o carro. Uhul! O carro é muito forte. Você é piloto de fuga? Não precisa nem trocar de marcha, não precisa nem ficar segurando na viagem. Tá uma pega. Ah! Uhul! Você tá dirigindo bem, Dai. Obrigada, Dai. E aí, Dai, o que você achou? Nossa, achei muito legal. Eu gostei de dirigir ela. Forte, né? Muito forte. Bom, galera. Eu tenho vários planos pra esse carro. Eu pretendo fazer um projeto com ele e vou modificar várias peças nele. E se você gostou desse vídeo, aproveita e já se inscreve no meu canal. E ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que vem por aí no canal. Até uma próxima, galera. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.